Música Alô meus amigos, boa tarde pra você que nos assiste em todo o estado do Rio Grande do Norte Estamos chegando a partir de agora com o nosso programa Conexão RN Na tela do povo Potiguar pra esse sábado Boa tarde pra você que nos assiste e acompanha todos os sábados Estamos aqui com uma imagem, pode mostrar o fundo Estamos aqui em uma propriedade rural Aqui localizada no sertão do Ceridó Sertão do Ceridó do Rio Grande do Norte O nosso objetivo é vir aqui a essa propriedade rural Pra mostrar exatamente as dificuldades que o homem do campo tem enfrentado Exatamente aí nesse período de falta de chuva, falta de incentivo Falta de ação por parte do governo federal Principalmente no tocante aí a questão da sobrevivência Do abastecimento da água do homem do campo E também aqui, claro, no município de Caicó Boa tarde pra você, estamos começando agora o programa Conexão RN E vamos aqui agora conhecer de perto aí essa luta Esse trabalho do homem do campo Das propriedades rurais que vem enfrentando Esse grave problema da estiagem Da falta de água no sertão nordestino E principalmente aqui no sertão do Ceridó No Rio Grande do Norte Conexão RN, está começando agora E assim estamos começando o nosso programa Conexão RN na tela do povo potiguava Vem pra cá, estamos aqui no sítio Caissara Vem pra cá, vão acompanhar a gente aqui E aqui a gente observa, mostra pra cá Aqui eram locais de criação de peixe Eram as chamadas piscinas Onde há pouco tempo existia muita água E aqui existia um criador de peixes Olha a situação como é que está agora Vem pra cá Vem pra cá pra gente mostrar aqui Exatamente Como é que está a situação aqui A água que não mais existe Aqui nesse local Olha só Terra completamente rachada Pela força do tempo E da falta de chuvas Aqui no sertão do Rio Grande do Norte Em Caicó E a gente vai mostrar aqui exatamente Olha só Apenas uma poça de lama É o que resultou na verdade aí Esse local Onde seria impossível estarmos aqui agora Se estivesse claro com muita água Olha só Mostra aqui exatamente Esse cenário Triste Um cenário que não gostaríamos de estar mostrando Mas que na realidade A gente vem intensificando E mostrando a situação Em que o homem sertanejo O homem do campo Vem vivendo Aqui era um local Onde existiam várias espécies de peixes Que eram criados Exatamente nesse local E a gente vem aqui Pra mostrar Como é que está o quadro A situação nesse momento Continuamos aqui no sítio Caissara Localizado no município aqui de Caicó A situação é difícil Mas mesmo assim O homem tem encontrado Meios aqui Como por exemplo Perforação de poços E poços Amazonas Por exemplo Aqui na propriedade Do Wilton Que é nosso amigo Que aceitou gravar essa entrevista Mostra a imagem Um carro pipa Que foi buscar água aqui No sítio Caissara Em Caicó Porque aqui foi Perfurado um poço Através de Poço Amazona E está acontecendo Uma doação De água Para pessoas Que necessitam E por isso O Wilton Que está por aqui Ao nosso lado Ele abriu As portas Aqui da sua propriedade Para realmente Ser solidário E doar essa água E realmente Algumas pessoas próximas Pessoas amigas Wilton A situação aqui Que a gente observa Olha a alegria Do animalzinho Tomando água Olha só Mostra aí A cadela morena Aí tomando banho Na água Pouca água Que existe aqui Mostramos agora A pouco o Wilton Aí um quadro Realmente muito triste Aqui os locais Onde antes eram Piscinas para criatório De peixes Totalmente secos É isso Wilton A situação É muito difícil É realmente Carlos A situação aqui hoje É muito difícil Aqui hoje No meu sítio Tem média De 15 tanques Como esse Que vocês estão vendo E tem outros Mas aí tudo vazio E é assim A tendência É se acabar A criação de peixe Criação de peixe Que existe E eu Mexo com Caprino e ovinho Caprino e ovinho Eu tenho média De umas 200 Cabeças de bode Aqui E a minha salvação Foi um poço Amazona Que eu abri agora Está dando bastante água Não água Para criatório De peixe Mas sim Para os bichos Brutos Que necessitam D'água O pessoal humano Que precisa também Então eu cedo Água para alguns Amigos meus Das propriedades Aqui próximo E assim nós vamos Tocando o barco Para frente Para você ver Os coqueiros Mostra lá Os coqueiros Estão morrendo tudo Aquela Aquela rama do coqueiro As palhas do coqueiro Eu doei Para um amigo meu Dá para os animais deles Que estão precisando Eu preciso Mas também Devido para um E para outro E vamos tangendo A tangida O Eltonovo Deu um incentivo Deu uma ação Nem para você Nem para a maioria Dos agricultores Da região aqui Com relação ao governo Federal Estadual Enfim É uma ação Com recursos próprios Que vocês fazem aqui Olha Aqui é um assentamento Do governo Aqui faz tempo Faz anos Que tivemos ajuda Do banco do Nordeste Faz anos Hoje A tendência É praticamente Se acabar Porque o homem do campo Não tem incentivo Para tocar A agricultura Para frente A pecuária Para frente Para a criação de peixe Nós não temos incentivo Hoje para a gente Conseguir um trabalhador É difícil O pessoal hoje Não quer trabalhar Mais na cidade Então o dono É quem tem De se impor Mesmo Enfrentar a luta Porque não encontra Mais gente para trabalhar O pessoal hoje Precisa trabalhar De cabeceira na rua Do que trabalhar um dia Aqui fazendo uma cerca Plantando um capim É desse jeito Muito bem Wilton aí Conversando um pouquinho Com a gente O nosso programa Conexão RN Mostrando exatamente Aqui uma propriedade rural Que vem encontrando Meios Dentro da seca Da falta de chuvas Aqui no sertão Do Ceridó Estamos amanhã Aqui em Caicó Olha só O céu está limpo Mostra aí O céu está limpo Limpo Nenhuma nuvem Para fazer um chá Podemos dizer assim E essa é a situação Intervalo comercial Volto já Mostrando aí Um poço Amazonas Que foi inclusive Perfurado aqui no local E que vem Ajudando a água Aqui da propriedade Dos animais E ajudando algumas pessoas Próximas aí Realmente Da propriedade Volto já após o intervalo Aqui com Conexão RN Produtos Vita Quero O sabor irresistível Na mesa com a família No café Ou no lanche Tenha sempre produtos De qualidade E mais sabor Os produtos Vita Quero Encontram-se em todos os supermercados Do Rio Grande do Norte Exigem o melhor Produtos Vita Quero Um sabor irresistível Alô vocês Estou de volta aqui Na Casa Bela e Maremança E dessa vez é para mostrar para vocês O panfleto promocional Dos 44 anos Maremança A festa é de casa A festa é da gente Então você vai encontrar Esse panfleto promocional Vai tirar aqui Esse canhotozinho aqui E vai depositar Em uma das urnas Em nossas lojas Maremança E vai concorrer A 44 prêmios Isso mesmo Então vamos começar Com as ofertas Veja só Com 50 reais Aqui na Casa Bela e Maremança Olha só o que você leva 50 reais Você ainda tem troco Esse ventilador Letra A na economia Você leva por apenas 47,90 Sanduicheira Cadence Garantida em um ano Você escolhe a cor também aqui Além de ser sanduicheira Também é grill Essa sanduicheira Custava 69 reais Hoje no aniversário Maremança 44 anos Você encontra essa sanduicheira Por apenas 39,90 Cafeteira Expresso Também você escolhe a cor Combinando com sua sanduicheira Tava de 69 reais Você também encontra ela De 44,90 E pra fechar com chave de ouro Tem aqui o nosso Liquidificador Mundial Garantido em um ano Com 400 watts De potência Vou tirar aqui Esse copo Que eu fiquei mesmo Encantado com esse copo Ele não quebra Veja só Copo inquebrável Da Mundial Qualidade E preço Gostou? Então venha até Uma das nossas lojas Casa Bela e Maremança E garanta já o seu Casa Bela e Maremança É de casa É da gente Oi Tá vendo que eu me sou rata E ligeira E com qualidade Porque eu sou leica A doméstica mais louca do Brasil Só uso os produtos Limpa Mil Por isso que dá essa qualidade Não esqueça Os produtos é Limpa Mil Limpa Um Limpa Dois Limpa Mil Vendas no atacado E no varejo DDD 84 34 17 66 99 E no varejo E no varejo Não mexe com ninguém Vem, né? De amor e com o bolo E aí? Minha voz É que nós tava bem quieto E é Pra que tu vem mexer com nós Agora aguenta aí Vocês vão ter que me engolir Só Deus cala A minha voz E aí? E aí? Pra donar de casa Eficiente Limpa Mil Tem Liriririrá Oi Tá vendo que eu me sou rata E ligeira E com qualidade Porque eu sou leica A doméstica mais louca do Brasil Só uso os produtos Limpa Mil Por isso que dá essa qualidade Não esqueça Os produtos é Limpa Mil Limpa Um Limpa Dois Limpa Mil Vendas no atacado e no varejo DDD 84 3417 6699 E não me mexe com ninguém Vem na teada ou ir com o burro E aí? Falei, né? É que nós tava bem quieto E é, é Pra que tu vem mexer com nós? Agora aguenta aí Vocês vão ter que me engolir Só Deus cala A minha voz Olá, Cardoso Alô, você que tá nos assistindo aí pelo Conexão RN Exatamente, a gente tá mais aqui mais uma vez Pra falar sobre a 14ª edição do Forrozão do Maioso Que será realizada dia 7 de novembro No site do Maioso Com Vicente Nery, Cheiro de Menina Evan e Forró do Namoro A banda estourada aqui de Caicó Forró do Amasso Mais uma novidade Frango Cepol Frango Cepol Frango assado Cepol também no café da manhã Só isso o Maioso Tem a oferecer dia 7 de novembro Com Vicente Nery e Cheiro de Menina Aí vamos curtir um pouquinho agora De Vicente Nery e Cheiro de Menina É nós, é nós, é nós, é nós É nós, é nós, é nós Depois de nós, é nós de novo É nós, é nós, é nós Nós tá na boca É nós, é nós, é nós Cheiro de menina É nós, é nós, é nós É nós, é nós É nós, é nós Nós acredita na força do Criado Minha galera, minha galera Nós é parada dura Nós vai com gosto de gás Nós fica mais, não queima Nós balança mais, não cai É nós, é nós É nós, é nós É nós, é nós Depois de nós, é nós de novo É nós, é nós É nós, é nós É nós, é nós Depois de nós, é nós Nossa pegada suiga De primeira E a nação porroseira Confiou no coração Quando eu nasci Fui coberto de oração Não é o seu olho grande Que vai puxar meu rio É nós, é nós Nós é na boca É nós, é nós É nós, é nós Depois de nós É nós, é nós É nós Voltamos com o nosso programa Conexão RN Na tela do povo Potiguar Boa tarde para você Que nos assiste Aí em todo o estado Do Rio Grande do Norte Um grande abraço a você Que está acompanhando a gente Um abraço Meu amigo Juscelino Da JK Produções Que hoje sábado Realiza um grande forrozão Do Manhoso Aliás, perdão Manhoso é próximo mês Do Vila 2 do Sabugi Aqui em Caicó Hoje tem aí inclusive Amazã Amazã é uma das atrações Hoje à noite Nesse sábado Lá no Vila 2 do Sabugi Em Caicó Um grande evento Participe desta promoção Em nome também da Rede Mara Emança Casabela Está aí com 44 anos Aniversário do Rede Mara Emança Primeira só para dezembro Você compra na Mara Emança Já sabe Primeira parcela Só para dezembro Mara Emança Mostra só Wilton Vem para cá Aqui você está construindo Também um outro Um pequeno açude É grande ele Para que as chuvas possam acontecer E possa encher isso aqui É uma esperança Do homem do campo que tenho Que a gente acredita que vem um bom inverno Então eu fiz outro tanque aqui Porque com o inverno Eu vou encher esses tanques E daí ano vem A despesa de toda Da fazenda É do peixe É a única coisa Renda Que é mais fácil Hoje É o peixe aqui Na nossa região Qual geralmente o tipo de peixe Que vocês Que vocês Comercializam E criam aqui Hoje eu só estou criando aqui O tambaqui O tambaqui é um peixe Não tem tantos comércios Aqui para a nossa região Mas para Natal Ceará Eu vendo isso Todos os meses Eu vendo em média De 700 800 quilos De tambaqui No momento agora Eu só estou tirando Para Natal Que ontem tem Um comérciozinho Mais favorável Olha aí Essa é a forma O povo do sertão Aqui de Caicó Criando Inventando E procurando Meios Forma realmente De ganhar Um dinheiro extra Que é a criação de peixe Vamos para cá Vamos caminhando aqui Vamos mostrar aqui Outra criação Que ele tem aqui Na propriedade Que se torna fácil Entre aspas Da criação Vem para cá Olha só Que é a criação Da caprinocultura Caprinos Cabras Olha só a quantidade aqui Porque diferente do gado Da bovinocultura Esses animais aqui Eles comem de tudo Aqui né Comem de tudo A cabra O bode Se adapta muito bem Aqui a nossa região E aí A raça anglo-nobiano É um tipo de raça Que vem aí Dupla aptidão Dupla aptidão E come bastante E se adapta A essa Nossa Pode se aproximar Mais meu caro Câmera Olha só Olha só a quantidade De animais aqui Olha só E rapaz Quantidade aqui De caprinos Mostra para cá a imagem Vem para cá Meu caro Josimar Olha só a quantidade Vai mostrando lá Mostra acompanhando aí Vai uma imagem Acompanhando aí E olha só Olha quantos animais Aqui É isso né São animais Que se tornam Digamos De fácil A adaptação Aqui a região Seca Do sertão Do Ceridó Do Rio Grande do Norte Aqui no município de Caicó Na comunidade de Caissara Vem para cá E aí se torna fácil A criação deles aqui É se torna mais fácil né Porque a criação Comparando com o gado Sobrevive com Qualquer restozinho De comida E um concentradozinho E a gente Vamos passando De jeito Diferente do gado Esse tipo de criação É mais em conta né É o gado hoje Poucos criadores Os criadores aliás Os criadores estão acabando Com o gado Porque muito dependioso Muito barato Para você ter uma ideia Hoje O comércio O boi Estão vendendo a 8 reais Aqui E pagamento Com 30 dias Quando recebe Quando recebe O bode O carneiro Aqui a gente vende Só vende a dinheiro Isso tem comércio Para o bode O carneiro Tem comércio E é a dinheiro né Então A maioria dos criadores Estão mudando Estão mudando Para Caprino Vinhocultura Aí Acredito que Não só aqui Na região do Ceridó Do Estado Mas também Outras regiões Do Rio Grande do Norte É Exatamente Nós vamos descer aqui agora Vamos mostrar aqui O poço Que eu fiz recentemente agora Bastante água Água boa Não é água suficiente Para a criação de peixe Mas para tocar Os bichos brutos E para os amigos A gente Vamos Vamos resolvendo Muito bem Então vamos aí Mostrar já já Esse poço De artesiano Amazonas Aqui no local E a gente volta já Após o intervalo Mostrando já aqui Esse poço Que foi perfurado Para suprir A falta de chuva Seca Que vem assolando O nordeste Várias regiões Do Brasil Especialmente Que a região Ceridó Do Rio Grande do Norte Intervalo é muito rápido Eu volto já Para você aqui No Conexão RN Produtos Vita Quero O sabor irresistível Na mesa com a família No café Ou no lanche Tenha sempre produtos De qualidade E mais sabor Os produtos Vita Quero Encontram-se em todos Os supermercados Do Rio Grande do Norte Exija o melhor Produtos Vita Quero O sabor irresistível Alô vocês Estou de volta aqui Na Casa Bela em Maremança E dessa vez É para mostrar para vocês O panfleto promocional Dos 44 anos Maremança A festa é de casa A festa é da gente Então você vai encontrar Esse panfleto promocional Vai tirar aqui Esse canhotozinho aqui E vai depositar Em uma das urnas Em nossas lojas Maremança E vai concorrer A 44 prêmios Isso mesmo Então vamos começar Com as ofertas Veja só Com R$50 Aqui na Casa Bela em Maremança Olha só o que você leva R$50 você ainda tem troco Esse ventilador Letra A na economia Você leva por apenas R$47,90 Sanduicheira Cadence Garantida em um ano Você escolhe a cor também aqui Além de ser sanduicheira Também é grill Essa sanduicheira custava R$69 Hoje no aniversário Hoje no aniversário Maremança 44 anos Você encontra Essa sanduicheira Por apenas R$39,90 Cafeteira Expresso Também você escolhe a cor Combinando com sua sanduicheira Estava de R$69 Você também encontra Ela de R$44,90 E para fechar com chave de ouro Tem aqui o nosso liquidificador Mundial Garantido em um ano Com 400 watts de potência Vou tirar aqui esse copo Que eu fiquei mesmo Encantado com esse copo Ele não quebra Veja só Copo inquebrável da Mundial Qualidade e preço Gostou? Então venha até uma das nossas lojas Casa Bela e Maremança E garanta já o seu Casa Bela e Maremança É de casa É da gente Olá Cardoso Alô você que está nos assistindo aí Pelo Conexão RN Exatamente a gente está mais aqui Mais uma vez Para falar sobre A 14ª edição Do Forrozão do Maioso Que será realizada dia 7 de novembro No site do Maioso Com Vicente Neres Cheiro de Menina Evan e Forró do Namoro A banda estourada aqui de Caicó Forró do Amasso E na tenda da Cachaça Jureminha Que comê de Forrozão do Mala de Cuia Você que ainda não conhece O Forrozão do Maioso Venha realmente conhecer São 14 anos de festa 14 anos de tradição E nós somos a única festa No Rio Grande do Norte Que ainda dá café da manhã Grátis Quem amanhece o dia no Maioso Tem café da manhã grátis Para todos aqueles Que amanheceram o dia no Maioso Com café, iogurte, leite Bolo, biscoito Tarecos E esse ano Mais uma novidade Frango Cepol Frango Cepol Frango assado Cepol também No café da manhã Só isso O Maioso Tem a oferecer Dia 7 de novembro Com Vicente Neres E cheiro de menina Aí vamos curtir um pouquinho Agora de Vicente Neres E cheiro de menina É nóis, é nóis Nóis tá na boca É nóis, é nóis Depois de nós É nóis de novo É nóis, é nóis Nóis tá na boca É nóis, é nóis, é nóis Cheiro de menina O Anticente Neres Na Silva É nóis, é nóis Nóis tá na boca Do povo É nóis, é nóis Minha galera Minha galera Minha galera Nóis é parada dura Nóis vai com gosto de gás Nóis fica mais no queima Nóis balança Mas não cai É nóis, é nóis Dança na boca É nóis, é nóis É nóis, é nóis Depois de nós É nóis de novo É nóis, é nóis Nóis tá na boca É nóis, é nóis É nóis, é nóis Depois de nós É nóis de novo Nossa pegada Sua ingada De primeira E a nação porroseira Confiou no coração Quando eu nasci Fui coberto de oração Não é o seu olho grande Que vai puxar meu rio É nóis, é nóis Nós tá na boca É nóis, é nóis Depois de nós É nóis de novo É nóis, é nóis Nós tá na boca Para a dona de casa Eficiente Limpa mil Tem Liririlá, ririlá Oi, tá vendo que eu me sou rápida E ligeira e com qualidade Porque eu sou leica A doméstica mais louca do Brasil Só usa os produtos limpa mil Por isso que dá essa qualidade Não esqueça Os produtos é limpa mil Limpa um, limpa dois, limpa mil Vendas no atacado e no varejo DDD 84 34 17 66 99 E vai não mexe com ninguém Vem, vai te amar e com o burro E aí? Amei, né? É que nós tava bem quieto E é, é Pra que tu vem mexer com nós Agora aguenta aí Vocês vão ter que me engolir Só Deus cala A minha voz Pra dona de casa eficiente Limpa mil, tem Liririririrá, oi, tá vendo como eu sou rápida? E ligeira e com qualidade Porque eu sou leica doméstica mais louca do Brasil Só uso os produtos limpa mil Por isso que dá essa qualidade Não esqueça, os produtos é limpa mil Limpa um, limpa dois, limpa mil Vendas no atacado e no varejo DDD 84 34 17 66 99 E vai não mexe com ninguém Vem, vai te amar e com o burro E aí? Amei, né? É que nós tava bem quieto E é, é Pra que tu vem mexer com nós Agora aguenta aí Vocês vão ter que me engolir Só Deus cala A minha voz Voltamos com o nosso programa Botando a cabeça pra funcionar Na verdade Como foi o caso aqui Desse poço Amazonas Vem pra cá Olha só Que coisa bacana Que coisa bacana Em meio a uma areia muito seca Vem pra cá Se aproxima mais E a gente vai mostrar E a gente vai mostrar exatamente Olha só O poço Amazonas E aí o Wilton Que é proprietário aqui Exatamente conversa com a gente E se aumente o Wilton Por que chama poço Amazonas? É, porque o Existe o poço Amazonas E existe o poço tubular O poço de profundidade De 100 metros 60 metros Então chama o poço tubular E aqui são o poço Amazonas Eu não sei De onde surgiu esse nome Amazonas Mas já Há muitos anos Que eu conheço Poço Amazonas Aquele que Abre só areia E a água sobe Então essa água aqui Foi o que eu fiz Eu tirei a areia pra um lado Deu uma excelente água Levei essa água pra fazer análise Da qualidade da água Deu uma água muito boa Então estamos aí Estamos usando essa água E eu não sei até quando Ela vai brotar dessa maneira Você fez como um soldado faria No deserto Você simplesmente Cavou aqui um buraco Nessa areia E surgiu aí A coisa mágica Chamada água Exatamente Exatamente É uma água muito fácil Deu rasa Mas se eu for furar Um poço tubular aqui Com certeza não vai dar água Porque vários criadores Nessa região aqui Inclusive eu mesmo Já cheguei a furar Um poço tubular Com 60 metros E dá em média De 100 litros De águas por hora Isso não é água Então essa aqui É a água fácil Que nós estamos encontrando Aqui na minha região Na minha área Na minha área A água fácil Que encontrei foi essa E vem suprindo A necessidade aqui Da casa Dos animais Exatamente Toda água Hoje é desse poço Que esse poço Vai começar a funcionar Essa semana Eu já estou abastecendo De outro poço velho Que há mais de ano Eu abri Então estou usando Hoje do poço velho E vou partir Para o poço novo Que além das águas Que eu estou tirando Para o consumo Vou fazer uma plantação Agora Poucos dias Já para Quando o inverno chegar A plantação já está Grandinha Como é que é feita A escolha Aqui desse local Desse poço amazona Wilton Como é que vocês escolhem Essa área Porque poderia ter sido Um pouco ali Um pouco para lá Por que foi escolhido Esse local É muito simples Antigamente Antes de ser feito O açude do Intães Eu não lembro Há quantos anos 1930 Ou foi 33 Foi feito o açude do Intães Já existia O rio Barra Nova Aqui Já existia O rio Barra Nova Então o que é que se faz Para encontrar água Você pega um ferro Um ferro de meia polegada Um ferro com 5 metros Então você vai descendo No leito do rio Onde é coberto com areia E o ferro vai descendo Se ele não bater em pedra Você pode abrir Que vai dar água É dessa maneira Que se encontra água E assim foi feito Aqui nesse local E assim foi feito Esse local Que eu saí catucando Com ferro E eu vi Que aqui dava água E realmente Deu água mesmo E você acredita Que essa água Da forma como está aqui Ela vai continuar firme Com esse mesmo nível D'água Veja bem Esse nível Dessa água Durante uns 3 meses Ele vai mantendo Esse nível A vazão do poço De acordo Com o que a gente for usar Se chamar Para o próximo ano Se não haver chuva A tendência É baixar a vazão dele Que chega até secar Por enquanto Vai dar para Atender aqui As necessidades Se Deus quiser Se Deus quiser Vai dar para a gente Atender as necessidades E vamos esperar Que venha chuva cedo Para ele não baixar Muito bem Muito obrigado Pela entrevista O nosso programa O programa agradece Você tirou um tempinho Seu aí Da sua luta diária Para conversar com a gente Mostrar lá A criação de peixe Os animais Os bodes A capirinocultura Aqui na criação Da fase do sítio E também Claro Esse posto Amazonas É agradeço Eu você ter vindo aqui Fazer essa entrevista E estamos aí A vez que precisar Eu estou pronto Para qualquer informação Muito bem Parabenizar o Wilton Que é mais um lutador Que é mais um guerreiro Que não deixa Baixar a cabeça De forma nenhuma Apesar da pouca ação De perfuração de poços Do governo federal Do governo estadual Infelizmente se observa aí O homem do campo Que vai a luta Que corre Que perfura um poço Amazonas Que perfura Um poço artesiano E aí vai conseguindo água Nesse sertão seco E a situação É complicada Aqui na cidade de Caicó Para você ter uma ideia O açude de Itãs Em Caicó Está pouco mais de 3% A 4% Mais ou menos Da sua capacidade Já se encontra No volume morto E abastecendo ainda É com muita dificuldade Parte aqui da cidade De Caicó Aguardamos portanto Chuva Nesse sertão Do Rio Grande do Norte Da região do Ceridó Final do programa Um grande abraço Até o próximo sábado Meio dia Com mais um programa Conexão URN Aqui na tela Do povo portugual Um forte abraço Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau